o salve rapaziada maicon na área trazendo mais aí uma dica aí como pegar o rock drill né eu chamo de britadeira naquela máquina que quebra pedra fura quase tudo a furadeira vamos dizer assim né dica importante que eu vou dar para vocês também galera do menu secreto rapidão vem aqui opções certo opções aperta x ao aparecer aqui galera ou você aperta r1 ou aperta l1 vai aparecer um outro menu depois que vocês eram o jogo vai aparecer vir modo self vir né que é essa câmera aqui ó que essa câmera em primeira pessoa mostrar pra vocês essa câmera da pessoa fica muito bacana para explorar o local fica legal pra caramba e outra coisa galera vou ensinar o rock drill né mas tem aqui para pegar a motosserra mesma coisa a única diferença a única diferença que vamos ter que voltar certo porque voltar explicar para vocês como chegar lembrando para poder pegar esse tipo de tipo de arma tem que zerar o jogo pelo menos uma vez beleza pelo menos uma vez vou explicar que se foi depois que vocês forem para o hospital hospital não para a escola passou a escola se vão pegar matou o último chefe vai pegar a chave atravessar aqui subir corredor que atravessar entrar na casa do Gordon né atravessar aqui corredor né se vocês forem subir essa rua aqui é bloqueada não dá para subir eu vou ter que descer por aqui pegar e subir por esse bequinho aqui ó ao subindo chegar na rua bloc st aqui está a motosserra e na gás esteixo aqui está a rock rock drill entendeu então antes de chegar na igreja na igreja a igreja aqui automaticamente a gente tem que continuar a missão passar na igreja mas não vamos passar na igreja vamos passar direto correto passar direto ali rapidão eu gosto de explicar detalhadamente galera porque quando eu quando eu fui procurar essa dica na internet eu não achei um vídeo detalhado aí me me julgo vários dúbios por eu entrei o canal cara tá jogando pela primeira vez vai e lá ah vou pegar a motosserra não vai ter motosserra me o que você tem que zerar o jogo investor aqui ó oi raro appearsam o que o nome não vem a igreja aí ó virou estatística, então a igreja está ali, ele tem um sinal da cruz ali ó, tem uma cruzinha ali certo, a igreja está aqui, vocês vão passar partido pela igreja, correto, vão seguir até o gás station, chegamos na gás station, o cachorro me ataca, pronto, certo, entrou na gás station, o que que está ali, depois de zerar o jogo a primeira vez, né galera, lembra disso, tem que zerar o jogo pelo menos uma vez, está ali o galão de gasolina, correto, claro que eu sou todo ano antigo, o certo é eu passar na igreja ali primeiro, falar com a mulher e pegar a chave que vai dar acesso ao segundo mapa, mas é só para ficar dito aqui, beleza, agora o cachorro tenta me atacar, eu passo direto, então vocês continuem, depois que pegar o galão de gasolina, depois que pegar o galão de gasolina, na gás station, vocês continuem pelo mesmo corredor, lembrando que a motosserra fica aqui, na mesma rua, então se você quiser pegar a motosserra, você pega o galão de gasolina e faz o caminho reverso, inverso e pega aqui a motosserra, se você quiser pegar a rock drill, você vai pegar a gasolina e vai continuar até a bridge, até essa parada aqui onde você aciona a ponte, para que ela baixe e você passe para o outro lado, entendeu? muito simples galera, muito simples, é, a dica eu estou tentando deixar o mais simples possível, ao chegar em uma casinha aqui galera, nossa seu filho da mãe, esquenta a cabeça, aqui ó, na parte de baixo, aqui, certo? lá em cima você aciona a ponte, aqui embaixo você pega o rock drill, acende a lanterna, tá vendo? rock drill está aqui, rock drill, certo? necessita de gasolina, então, você tem que vir aqui e usar a gasolina, gasolina for usada, tivemos acesso aí ao rock drill, esse é a parada de furar pedra aí, eu chamo de brindadeira, né? deixa nos comentários aí como é que vocês chamam, vamos equipar ela, é barulhenta, hein? ela é boa para afastar os inimigos, principalmente inimigos como a enfermeira, também é bom pra caramba, e ela é infinita, tá galera? galera, vou ficando por aqui com a dica, espero que tenham gostado, deixe nos comentários aí, se conseguiram aí, beleza? e como vocês chamam aí na região de vocês, tá ok? e, forte abraço a todos aí, lembrando que as outras dicas estão aí no canal aí também, belezinha? se inscreva aí, ativa as notificações, tamo junto, deixa o like, valeu galera, até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!